O Ministério da Justiça e Segurança Pública e a Polícia Federal assinam um acordo que vai garantir cursos de aperfeiçoamento a policiais brasileiros nos moldes da Academia do FBI, a Polícia Federal dos Estados Unidos. O Programa Academia Nacional de Polícia, o PAMP, vai servir para aperfeiçoar competências operacionais de delegados das polícias civis e oficiais das polícias militares dos Estados e do Distrito Federal. O PAMP trará, a princípio, de uma a duas turmas anualmente para a Academia Nacional de Polícia. Essas turmas serão compostas de jovens delegados das polícias civis e oficiais das polícias militares, em meio de carreira. As aulas serão ministradas em Brasília, na Academia Nacional de Polícia. O aperfeiçoamento dos profissionais terá duração de dois meses com data de início no dia 30 de setembro. Com a capacitação, o governo quer diminuir as diferenças existentes entre as polícias brasileiras e potencializar a integração. Temos a certeza que a coisa mais difícil hoje é a integração dos diversos órgãos de segurança pública. Que a gente confie mais um no outro, que a gente compartilhe essa inteligência, que a gente troque informações, porque isso é o fundamental, isso é espiandossal de qualquer mecanismo de segurança pública. É algo que vai gerar grandes resultados, grandes frutos no futuro. Temos certeza que alcançaremos melhores resultados para servir e proteger a população brasileira.